Porque assim, a responsabilidade é do aviador saber as validades das suas habilitações, CMA e tudo. Mas para um melhor controle, a gente tem lá exposto, todo mundo vê, todo mundo ajuda a controlar. Porque depois de vencido, a gente não voa. Não pode, proibido, né? Eu contei um caso antes aqui. CMA não voa nunca, habilitações a gente tem depois que ela vence 30 dias. Para voar, mas a gente não costuma utilizar esse prazo. Deixa essa margem, né? Deixa essa margem.